E o Rodrigo RV mandou um Predator e falou É possível saber quantas pessoas tem jogado Warzone 2 No Brasil o jogo parece mal, mas e na gringa? Se tiver bem, Verdansky vem? Acho que não Você perguntou se tem como saber quantas pessoas tem jogado Warzone 2 Tipo, globalmente não tem Esses números a Activision não divulga Então a gente só tem como, né Ter o feeling ali jogando Vendo, assistindo Não tem como saber É... Agora, Verdansky vem eu acho que independe disso Eu acho que independe disso Filhos, Verdansky Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso eventualmente Mas Verdansky é um caminho inevitável Pro Warzone Inevitável, vai voltar em algum momento de alguma forma Por quê? Porque é nostálgico já Por mais que seja Relativamente recente, né A gente tá falando aí de 3 anos apenas 2 anos e pouco É... É nostálgico, e se tem uma coisa Que a franquia COD Já aprendeu a explorar É a nostalgia dos seus... Dos seus clientes burros Quer dizer, dos seus clientes nostálgicos, né É só você olhar pra toda a franquia A franquia inteira hoje É muito baseada em nostalgia Eles... Eles criaram um grande legado E conseguiram muita coisa Ao longo das últimas duas décadas E eles usam isso a seu favor, né Então... É... E aí a gente tá falando muito mais do que, sei lá Remaster de mapa A gente tá falando de tudo Até as próprias franquias, né E os personagens, então Pô, o reboot de Modern Warfare é por quê? É por causa disso Porque a trilogia Modern Warfare original É muito famosa Os personagens são muito queridos Fazia sentido pra eles, né O shipment tá aí quantas vezes já Nakedown, quantas vezes já foi remasterizada Fire in Range, Dome As próprias armas O pessoal fica muito mais hypado Quando uma arma do passado Tá chegando pra um COD, né Atual Do passado que eu digo, né De que já apareceu em outros CODs O que quando é uma arma nova, né É... Se você der pras pessoas Ou precisar Ah, você quer uma ACR No próximo season do COD MW2 Ou você quer, sei lá Uma outra R que nunca apareceu em nenhum COD As pessoas vão falar ACR Com certeza Então Verdansk É inevitável É inevitável Qual foi o primeiro mapa de resurgência Que eles lançaram? Rebirth Island Rebirth Island vem da onde? Vem de Alcatraz Lá Do Black Ops 4 Alcatraz lá do Black Ops 4 Vem da onde? Vem da onde? De Blood of the Dead Lá dos Zombies do Black Ops 4 Blood of the Dead do Black Ops 4 Vem da onde? De Mob of the Dead Lá do Black Ops 2 Eu preciso contar essa história pra vocês de novo Não preciso, né? Então sim, COD é uma franquia que Sabe e explora muito bem A nostalgia Né? Então Verdansk Pra mim não é uma questão de Se vai acontecer Isso é uma questão de quando E como, né? Com certeza eles vão Usar de Verdansk Em algum momento E digo mais Não duvido Que ano que vem A gente tenha um reboot Da saga Black Ops Alguma coisa assim Entendeu? É possível também Né? É possível também Brincando ainda mais Com nostalgias e derivados Né? Então assim Essa é a franquia Que a gente tem hoje 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 Tchau, tchau.